Bom dia, eu me chamo Karina, sou estudante do técnico em química pela escola Sandra Silva. Hoje eu vou apresentar a importância do meio de cultura. Por que a importância do meio de cultura? Ele é importante para o crescimento de micro-organismos, em cosméticos, em alimento, em água. E ele é muito usado em laboratórios de microbiologia. Aqui nós temos a amostra do TSA, que ele é extremamente importante para o crescimento de micro-organismos. Feito em placa Petri, nós temos a placa de 90 por 15, que são bastante utilizadas também. E aqui a gente pode fazer o exemplo do cotonete, de passar sobre uma base e passar sobre o meio de cultura, para observar o crescimento dos micro-organismos presentes. O preparo desse meio de cultura, a gente pode estar usando o meio desidratado, água purificada sobre um becker, hidratando e dissolvendo o meio e colocando em frascos ou em placas, utilizando sempre um becker e uma balança de precisão. A gente pode distribuir esse meio de cultura utilizando pipetas e pipetadores automáticos, ou peras. Aqui nós temos o desenvolvimento, nós temos como o meio de cultura fica, quando a gente passa sobre a base, o crescimento dos micro-organismos em cada meio de cultura. E os resultados a gente tem, a gente pode ver se está aprovado ou se foi reprovado aquela amostra, aquele produto, aquele cosmético e alimento, se ele está para o uso ou não está para o uso. Sou aluna da Escola Técnica Sandra Silva.